Eu sou o Marlon, eu sou o Matheus, e eu sou o Chico Galera o negócio é o seguinte, vamos brincar agora do famoso eu nunca Galera, vai virar um rebeleixo, whisky, vodka, scotch, e vamos lá, primeiro eu nunca, eu nunca fiquei com três ao mesmo dia Como é que é mesmo? Se você já ficou com três pessoas no mesmo dia, você vê que você dá um gole Se eu já fico bebendo? Que pergunta, velho Eu nunca fiquei com quatro no mesmo dia Eu nunca fiquei com cinco no mesmo dia Eu nunca fiquei com parentes Eu nunca transei no carro Pô, eu vou ficar bêbado muito rápido Cheers Eu nunca fiquei com uma mulher 20 anos a mais que eu Oh, é a Samantha, me ligue Eu nunca chorei por amor Pô, isso é verdade Tá vendo, meninada? Marlon e Chico já choraram por amor É, ó Acontece nas melhores famílias, né? Eu nunca beijei um menino Eu nunca fiz menagem Eu nunca fiz menagem Homenagem? É tipo o sexo mais uma pessoa Tipo homenagem a troar, um negócio assim Pô Galera, antes de eu acabar o vídeo Cutuca, dá like Segue aí, hein O YouTube Tem vídeos exclusivos Ainda bem que vai acabar Eu nunca fiquei com ninguém escondido no trabalho Tem que pensar, cara Eu sou casado, né? Na época Tem que pensar anos atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Então a gente tem que lembrar na memória Galera, assina o canal Obrigadão, hein, galera É nóis Até o próximo vídeo Tchau